Música Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para convidar vocês para ir comigo num passeio bem legal. Eu sou a Débora, técnica de programas sociais do Sesc Regional Bahia. Fico na unidade de Piatã. Você vai onde fica Piatã? Na Orla de Piatã em Salvador. E eu vou te convidar para ir comigo aqui na praia, que fica a poucos metros aqui do Sesc Piatã, tá bom? Vou te convidar para ir comigo aqui pelo caminho até chegar na praia, tá bom? E depois eu gostaria de ter uma conversa muito importante com vocês a respeito das nossas praias, tudo bem? Vem comigo! Dá para ver um dos cartões postais mais bonitos de Salvador, que é o Farol de Itapuã, isso mesmo, ali da varanda do nosso hotel, tá? E ficamos a poucos quilômetros de Itapuã. Quatro quilômetros do Farol e a dois quilômetros e meio da sereia de Itapuã, que é onde começa já Itapuã. Onde você tem lá o acarajé para você experimentar, passar um dia legal com a sua família. E do lado oposto de Itapuã fica o Parque de Pituassu. Isso mesmo, tem várias atividades legais, passeio de bike, passeio de pedalinho, lugares para se divertir e ficar à vontade na natureza, tá bom? E hoje eu estou aqui para ter uma conversa importantíssima com vocês sobre as nossas praias, isso mesmo. Quem aí gosta de ir à praia? Eu, particularmente, adoro praia. Volto meio, eu estou na praia, tomando um benzinho de mar e brincando de castelinho de areia, é isso mesmo. O que eu quero falar com vocês hoje é a respeito do nosso lixinho que a gente produz lá na praia. Qual é esse lixinho? O lixinho do picolé, o lixinho do biscoito, o embaladozinho do biscoito, o palitinho de churrasco que vem espetadinho o queijo, né? E vocês sabiam que esse lixinho, quando deixaram na areia, ele pode prejudicar os nossos animais marinhos? É, é isso mesmo. Quais são os nossos animais marinhos lá na praia? Os peixinhos, a baleia, o cubarão, o cavalo marinho, a arraia, entre outros, né? E ainda os corais, que é responsável em proteger os nossos oceanos. Neles que é a maioria da reprodução dos peixes nos oceanos, e é de lá que parte a maior parte da alimentação para alimentar os nossos peixes, os nossos animais marinhos. É, e sabe como você pode ajudar a proteger os corais? Além de não jogar o lixinho na areia, não tem um protetorzinho solar que a mamãe ou papai usa para você ficar protegido do sol? Então, às vezes, alguns protetores solares usados para os nossos pais podem prejudicar os corais. E com isso, prejudicar boa parte dos alimentos dos peixes. Então, vamos combinar uma coisa? Sempre que possível, pede para o papai e para a mamãe comprar um filtro solar que seja apropriado para os anos praia, tudo bem? Para não prejudicar os oceanos. E toda vez que for à praia, pedir para o papai e para a mamãe separar um saquinho para que vocês possam colocar o lixinho nesse saquinho e ao sair da praia, levar o lixinho para jogar em uma lixerinha mais próxima. Combinado? Sendo assim, nós vamos estar protegendo nossas praias, deixando sempre nossas praias limpinhas, certo? Para que na próxima vez que a gente for na praia para ela estar limpinha e a gente não possa prejudicar nossos animais. Combinado? Posso confiar? Olha lá, hein? Vou cobrar na próxima vez que venha por aqui conversar com vocês. Então, ó. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Espero que tenham gostado. E espero que cumpra o nosso acordo, tá bom? Beijo, galerinha. E até a próxima! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto